Olha só, tu nunca escutou isso antes, eu tenho certeza. Mas tu tem que parar de estudar investimento. Para de estudar o investimento X. Poxa, faz sentido eu ler todo o relatório contábil de uma empresa? Todo o balanço, toda a demonstração do resultado de uma empresa? Não. Por quê? Porque não consegue emprego ao futuro. Aquela empresa pode ter tido um baita resultado até hoje e pode tudo mudar. Poxa, faz sentido eu ler múltiplos relatórios sobre um fundo imobiliário para investir? Não. Para de estudar o investimento específico. Tu tem que saber como investir o teu dinheiro em uma ação? Sim. Tu não precisa ler todo o relatório contábil de uma empresa para conseguir identificar se é uma boa ação ou uma ação ruim para te investir. Também não é isso. Tu precisa focar onde? Na tua exposição aos investimentos. Como tu te expõe aos investimentos? Isso significa o quê? Não importa para onde vai a bolsa dos valores. Tu nunca vai saber para onde a bolsa vai. Tu nunca vai saber para onde as ações vão. Onde que tu tem que focar? Qual é o ponto? Importa somente o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com a bolsa de valores. Se a bolsa sobe, o que acontece com o teu dinheiro? Se a bolsa cai, o que acontece com o teu dinheiro? Então, o que acontece com o teu dinheiro a partir do que vai acontecer? Tu não tem como prever o que vai acontecer. Não tem como prever. Então, tu tem que focar na tua exposição aos investimentos. Ou seja, o que acontece com o meu dinheiro a partir do que acontece com a bolsa.